Torrão, fogo fechado, eu prefiro a dinheiro, virei nossa oração Torrão, abençoado, Deus só me pede pra ele Ô meu irmão, viva a mão Torrão, abençoado, Deus só me pede pra ele Tio, 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 Tio Vamos lá, abençoado, abençoado, Deus só me pede pra ele Eu vou lá de cima de ver o piado, é que eu disse no meu tirado, o urano veio a ser Antes de ver o dia que tá olhado, guerreiro aparecendo, o papai é o filho É Bahia, é Bahia, igreja louvada, vai ser cantamento de peste e voar no meu cantar É magia, é magia, soltando a drogada, canteia sagrada, vai me iluminar Vem terra de sol, cacaceiro, vem cagar no curandeiro, vale for de lins într. Música 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 Música